Uma pastilha, uma pastilha. L-E-E-P-F-I Eu faço live todos os dias lá, a partir das 20 horas. Às vezes da tarde, quando eu não consigo fazer a noite, como é o caso de hoje. Então, pô, vai lá, me segue, pra não perder nenhuma live. E eu e vocês, me segue nas redes sociais, você também tá na descrição. Porque eu sempre aviso lá, quando eu tô ao vivo na Twitch ou não, beleza? E, caso eu fale com o meu chat em algum momento, e vocês não entendam, me perdoem. Mas é que eu tô lendo o chat e respondendo, ok? E é isso, bora lá. Bora lá, sem mais delongas. Bora lá, bora lá. Cadê o meu controle? Bravo, bora lá. Tô com medo, hein? Tô com medo desse jogo aqui, hein? Tô com medo da Wanda, hein? Vamos lá. Esse violãozinho aí do menu é relaxante, né, velho? Pô, se me der tinha uns 10 minutos aqui, que isso aqui é aberto, já tava assim, ó. Ai, tô... Estou gripado, então desculpem a voz anasalada, a voz rouca, ok? Perdão por isso, mas enfim, não tô fazendo, né? Quando ele tá doente, né? Poderia estar dormindo, para melhorar mais rápido? Poderia, mas eu estou aqui me dedicando, dando minha cara tapa. Espera aí, quer conteúdo pra este canal e pra esta live que estamos aqui. Entendeu? Entendeu? Eu parei pra avançar quando você fala alô, você está falando lá de trás pra frente. É. E lau em anagrama. Pô, mano. Deve ser olhado o pendrive, né? Pô, nem lembro, hein? Eu nem sei se tinha tanta prova assim, não. Esse é o episódio 4, já tem que começar a desenrolar a história aqui, mano. Não dá pra enrolar muito mais, não. Não dá pra enrolar muito mais. E uma maneira mais melhor de dizer E aí, uma rosa. Olha, eu vou estar falando assim, outra hora eu vou estar falando assim. Aí, às vezes, vai sair meio assim, mas tudo bem. Acontece, né, gente? Eu posso decidir lá embaixo. Ah, minha filha. Vamos pegar uma rosa pra você dar pro pai 7. Ih, ela está de saia. Caralho, você não vê. Por agora, eu vou pegar o USB stick. Tá, 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 triste, 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 triste. O que que tem aí? Uma moto. Que jogo! Life is Strange True Colors, mano. No episódio 4. Falta esse, mas um pra zerar, né? Esse aqui eu acho que eu já vi, né? Já vi outra vez, né? Tô nem vi onde tava o pendrive, minha filha. Tava na mesa, olha, né? Mas acho que não tem muita coisa aqui pra fazer, não, né? Tô olhando as mesmas coisas. Opa, roda a segunda. Tradicionalmente, você dá rosas para o seu vestibulo, então... Eu nunca tive uma garota que me dá flores antes. Desculpa, eu não sabia que você queria muito sobre as rolas de gênero tradicionais. Eu vou voltar para a minha vida. Caralho, mano, mas ela fica lembrando do Gabe, né? Caralho, não. Você primeiro. Pô, mano, saudades, Gabe, hein? Saudades, Gabe. Pô, deixa eu ver as roupas que ela tem primeiro, né? Pô, eu quero, né? Esse gato é o mesmo que esse? Não. Meu Deus, eu vou morrer. Eu tô triste pra ver a primeira coisa que eu disse que vou passar oito horas... Mano, por que você quer ver a primeira coisa que você disse, velho? Deve ter sido alguma normal, tá ligado? Ah, dá pra usar a minha calça também, hein? Mas deve estar calor lá, né? Pô, vou com esse aqui. Vem, amor. Time to head downstairs. Vou ver de que live eu vim. Mas você não veio pelo Reels no Instagram? Você já me falou isso uma vez, eu acho. Eu não vou jogar isso, não. Com certeza tem alguma conquista que é pra eu bater o recorde do Gabe, né? Mas eu não vou... Deixa o Gabe ser o primeiro, gente. Ela já morreu, eu vou ter que... Não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Não? Não tá, né? Você está me confundindo? Não, não estou não, porque ninguém nunca me falou isso. Mas é isso aí, né? E você chegou no dia que, tipo... Um monte de gente veio de Instagram, de TikTok e tal. Aí ajudou também. Ficou a pensar isso, né? Se não foi o caso, eu só achei que tinha criado essa história e inventei ela. Cheque. Caralho, você ganhou uma espécie? Caralho, eu quando começou a ouvir o capítulo. E aí, pessoal. Feliz dia 1º de Springfest. Ah, que ela surtou, né? É verdade. Pode falar. A gente absorveu a raiva da Charlotte, né? Nesses últimos meses, eu pensei que eu tinha um controle sobre as minhas emoções. Mas depois que eu estou... É a mesma história da antiga. Eu perco o controle e eu perco as pessoas que eu me importo. Eu estou desculpa. Sim. F*** isso. Se alguém precisa me desculpar, é eu. Desde que nós nos conhecemos, você está lá fora. E aí, quando você está a gente que está lutando, eu desculpe. Você está bem, Marifel? O que é isso aí? Eu estou desculpa. Você está bem, Marifel? Eu estou desculpa. Isso só cancelar tudo? Eu acho que sim. Nós voltamos ao normal. A gente está sussa. É isso, né? Eu tenho o que falar. Não para desculpar o momento, mas o Typhoon se deram a sua própria mente. Por que? Porque eles enterraram alguma coisa. A gente descobriu isso também. Eu não sei ainda. Mas nós temos todas as evidências que precisamos para os derrubar para a morte de Gabe. Pô, mano, se rolar o interrogatório, eu tenho que escolher as provas para acusar, eu estou fudido. Para deixar isso bem claro. E aí, Paulo, estou ótimo no seu. Como é que eu já leio essa mensagem, gente? Pô, mano, eu tenho que... Tem que dar a rosa para a Steph, hein? Pode dar para o Ryan, não. Por acaso, meu pai, que é cheio de gatos fofos. Beijo todos eles. Se eu pudesse dar a rosa, o Steph e o Ryan estariam definitivamente na minha lista. Steph, minha filha. Steph, Steph. Steph, na moral, Steph. Não tem jeito, esquece. Já jogou Minecraft muito, mano. Minecraft é um dos jogos que eu sou o mais jogador da minha vida inteira. Tem muita coisa nova aqui, né? Vamos dar uma lida. Obrigado pelo follow, Dark2548. Corações e pra você, mano. Seja bem-vindo para o seu gostinho da live. O festival da primavera começou. Primeiro teremos nosso concurso de chili. Que delícia, hein? E mais tarde teremos música ao vivo. Concurso de contagem de jujubas. E uma rifa. Além dos comes e bebes e da fogueira. Vamos começar a primavera com o pé direito. Yeah. Olá, Dark. Ah, Dark, já falei, né? Ah, Orbital, eu tô sempre, né? Tô ensaiando igual um, pô, condenado com o meu grupo. Por que não tô reclamando também, né? Eu, pô, tô me aproximando bastante do pessoal do meu grupo em específico e eu tô meio bem feliz com isso. Então, tá bom? Enfim. Tô querendo compartilhar isso mesmo. E, pô, tô fazendo live, né? Gravando coisa, chorando. Pô, de sempre. Não, só o que fazer, né? Ih, Paulo, e minha análise? Você viu? Hein, Paulo? Você viu a minha análise? Ou você viu só da Isabela Boscovis, mano? Hein, Paulão? Tu viu minha análise de doutor estranho? Se eu já viu, tu que tá vendo pelo YouTube, tu foi ver o vídeo do doutor estranho? Vai lá assistir, pô. Tá no card, irmão. Tá no card. Tá no card, tá ligado? Tá no card, pô. Vai lá ver, pô. Tá no card, pô. Eu fui lá ver o filme na pré-estreia, irmão. Pô, gastei... Pô, vai lá ver, pô. Dá mais valor, pô. Vai na moral. Só pra dar like, se inscrever, compartilhar, botar o sininho, seguir nas redes sociais, me seguir na Twitch. Tá ligado? É isso aí, né? E aí, Aldo? Eu tô ótimo em você. A galera, se a todos foi mais um excelente concurso de chili. Pô, que delícia, hein? Caralho, mano. O chili, pô, é muito bom. Tá bom. O que tem como? Vocês nunca comeram chili e comam, viu? Steph fez um trabalho muito bom em colocar tudo isso em conjunto. Mano, a Steph, ela tá à vez, né? Na foto. Ela é muito... proativa, né? Um grande salve a todos que ajudaram com o LARP. Acho que realmente ajudamos a alegrar o Ethan. É verdade, o Ethan tá muito feliz. Olha o Duck, que fofo também. Isso que era aquela história toda... Ainda banido? Ah? Empório da Pega Rabilonga. Não tem jeito, pô. Pega Rabilonga. Rabilonga, né? Eu amei quando ela começou a falar da Wanda. A versão que o Sam coloca da Wanda, ela arranhada, machucada. Mano, a Wanda é a melhor coisa do filme. Disparado, assim. Ela tenta carregar a todo custo o filme. Pra mim, né? Eu doido pra jogar eles três, mas é muito caro. É, eu tô jogando pelo Game Pass, né? Quando eu vi quem tava no Game Pass, eu fiquei feliz por causa disso, porque é bem caro mesmo. Eu nem ia pagar 200 reais, mas nem fui dando. E aí, Algui? Eu tô ótimo em você. Queridos ouvintes de Heaven, estamos ao vivo agora no Feito Fala da Primavera. Passem no nosso trilho no parque, peguem uns números aí pra concorrer a prêmios. Ok. Aqui a mineradora fazendo merda, né? Irmão, ninguém comemora com vocês, não, certo? Tu cala tua boca aí que tu matou gente. Alex, eu sinto muito o que aconteceu. Ah, isso aqui é velho, né? Vai se juntar a nós, querida. Sim, todos possam tomar essa festa. Ha! Vou fazer de tudo pra que seja indolor. E um emoji quadrado, né? O que é bem curioso. Provavelmente fechou a Primavera, queria estar aí, mas pelo menos está adiantando um monte do próximo de gibi do Tenor. Tem spoiler, mas o Tenor é contra o Porto do Submundo e luta contra o Rei dos Demônios. Caramba, mano. Ele se baseia nas vidas dele, né? Ficou mó legal, pô. Tá na primeira... Meu Deus do céu, velho. Descobri tudo. Rolou uma segunda explosão de um acidente. A menina te garota e a punta relacionada. Eles tentam esconder alguma coisa. Até foi o que eu sabia de tudo. Pô, mano. Eu não sei o que que é não, mas tudo bem, né? Falam que ela atua bem mal. Quem? Quem atua bem mal? A Wanda? A Elizabeth Olsen? Pô, mas é quem falar isso é quem falar que o filme do Batman foi uma merda, né? Tu tem que ignorar a opinião, pô. Tem jeito, pô. Tá maluco, pô. Tá maluco, pô. Eu tô ótimo, Algo. E você? Tipo assim, talvez ela não seja uma feiticeira escarlate fiel. Tão fiel igual deveria ser, tá ligado? Mas ela atua bem pra cara. Tá maluco, gente. Tô até mudando assunto, né? Meu dia tá indo bem, Algo. Eu tô fazendo sempre, né? Depois daqui eu vou ensaiar e vou chegar em casa pra gravar vídeo. Você? Tá vendo? Tá sendo sujado. Eu vou dar pra... Já vou dar pra stack, mano. A primeira coisa que eu vou fazer, esquece. Ó o Jedão. Dá pra eu ler o Jedão? O Jedão tá feliz, hein? E a Lenor tá triste, hein? É inspirador. Então, então, onde é o After Party este ano? Meu Deus. Eu só espero que o Riley fique bem. Oh, não. O que aconteceu com o Riley? Você deve saber... Cadê a Steph, gente? Bateria? Ué. No vídeo, teu olho parece azul. Pô, meu olho é azul e verde, mano. Depende da luz, tá ligado? Eu acho ela dura, mas acho que é dela. É, talvez é. A Steph vai tocar, irmão. Não, eu nunca ia dar as possibilidades, não, velho. Merch. Two-faced bitch. Eu gostei também, Gabriel. Pra mim, era a melhor coisa do filme. O principal ponto positivo do filme é a Wanda. Quem discorda é a Wanda. Caralho, mano. Eu só quero a moça da Jujula. 232. Um ano, 233. 234. Um ano de juros para você, para manter. Eu sou um pequeno devel. Realmente? Nossa, ela tá logo metendo um louco, mano. Ah, você tem contagem de julgar em tudo pote? Meu Deus, que loucura. Pô, eu quero ajudar ele. Posso almoçar com você? Pode, Likard. Tá bem? Isso é impossível. Isso é impossível. Eu acho que não é possível. Eu acho que não é possível. Hey, eu sou. Eu acho que é o exacto número de juros de juros e ganha a prize. Só um guess por pessoa. O exacto número? É isso como esse jogo é suposto a funcionar? Pô, Manu, como que eu vou te ajudar aí, né? Ela mete o louco só pra ela ficar com 100 dólares, né, Manu? Aí, ouço, rapaz. Se dá um problema. Se dá um problema. Não, não. Isso é bom. Talvez eu posso ajudar. Oh, por real? Você está bom nisso? Quanto de jelibãs você acha que há? Foda-se, né? É sempre mais do que você acha que é. Eu diria, tipo, 800 ou algo. Pô, acho que eu chutei muito alto, viu? Mas tudo bem. É o filme dela, apesar do título, eu também acho. Deveria ser mandado muito por novo. Tá. Mano, é, pô, esse bagulho de ter que acertar exatamente um palpite é muito sacanagem mesmo dela. Ouça-me, eles estão realmente perto de 731. Quem é essa garota? É, pô, sim. O seu segredo é meu. Não, mas, pô, se a mulher pensar isso, isso é sacanagem, velho. A resposta é 731. Não me perguntem como. 731 jelibãs. Isso... Isso é correto. Sim! Muito obrigado por sua ajuda. Você reina. Imagina, tamo junto, parceria. Leva tua mãe pra comer comida. Agora tá puta com nós, assim. Eu não acredito. Como você sabia? Só uma vida de trânsito emocional. Como tanto, pô, me esquece. Best spring fest ever. E assim, a paz voltou ao reino de Jellybean. Tá bom. Mas eu quero achar a Steph, velho. Cadê ela, pô? Ela tá aqui? Olha pra cá. Essa é para você. Você está sério? Cara, muito obrigado. Não me desculpe no vídeo, viu? Isso totalmente faz a minha noite. Tô acostumado ao live à tarde? Eu também tô. Tô gostando de fazer live de tarde, tá ligado? Mas live de tarde tem menos gente, né? Querendo ou não. Sexta tinha mais porque era pó playtime, né? Era lançamento e tal. Não gostou, né? Vamos dar aquela gostada, né? Pô, não sei se isso. Achei que ia até meia-noite. Normalmente vai, mas ele acertou o número exato. Mentira que alguém amou menos dessa vez? Pois é, que surpresa. Você deu conta de quatro, caralho? Mano, essa mulher... Ela levava o prêmio de 100 pratas pra ela por quatro anos seguidos. Pô, ela foi uma mamã da bunda. Pô, ela foi uma mamã da bunda. Tem uma mamã da bunda. Não tem jeito. Tem como. De trás também, não porque estão na escola. Também, exatamente. Tem esse ponto também, né? Mas é que depende muito do que eu jogo, né? Tipo assim, se eu fosse essa sala meia-noite jogando Life is Strange, O público ia ser bem parecido com o que tá agora, tá ligado? Ia mudar muito, não. Porque não é um jogo que ia agradar muito quem me assiste, né? Ou eu. Sim, rapaz. É engraçadona então, hein? Comeu o palhacitos hoje. Ei, então, onde é a Riley? Eu não vi ela em volta. Bem, ela tem um monte de coisa acontecendo agora. Eu acho que ela iria manter a sua própria noite. Ok? É isso, né? Isso foi estranho. Eu pergunto se há algo que ela não me diz. Eu melhoro ir. Parece que o Ryan está pronto para mim. Você também, eu melhoro ir para trás. Pobre Riley, esperando por um ônibus em todo lugar. Mas, obrigado a Deus, ela nunca descobriu sobre a minha condição. Ah, Riley foi para o ônibus... ...solo. O que é isso, gente? O que é isso, gente? A pena é que não tem chat no YouTube, né? A pena é que não tem chat no YouTube, né? Falar com o Ryan, tá? Falar com o Ryan, tá? Tá no ônibus, pô. Onde ela está? Acho que ela vai embora, hein, mano? Eu adoro o termo Zé... É, legal. Eu gosto assim, né? Ixi... Essa coisa já viu alguns festivais de冬. Meu Deus, velho! O microfone é afundado, mano! Que loucura, gente! Cadê o Ryan? A Rath aqui, ó. Ei! Oh, ei! Apenas no tempo. Então... Quem está jogando? Ele disse... O seu, verdadeiro. Seria? Isso é incrível! Bem... Espera... Quem mais? Steph... Vai ser nóis, viu? A expressão mudando um de da hora pra outra é muito pica, mano. Eu odeio vocês dois. Ficou muito bom, mano. Quem disse nada sobre vissar? Ninguém. Mas... Só porque nós não tínhamos a oportunidade. Isso vai ser incrível. Confira-me. Hum... Nós nunca jogamos juntos antes e... De qualquer forma... Desculpa se isso sube. Não vai esfocar nada não, velho. Tá de boa. O microfone entrando no chão, pois é. O microfone é amassado lá do... F***. Ó o outro renderizando. Eita porra. Ó o copyright aí, YouTube. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu disse o quê? Descobrir sobre live no YouTube? Não, o quê que você descobriu? Alex é Asian? Sim. Caralho, a do Blazana mesmo cantou? Caralho, fica. Um beijinho. E aí você deve... Teve chapareta sombrio. Olá, Nicolau, estou ótimo e você? Tô doente só, né? Fica doente, fica sentimental, né? Tô mais ou menos, por que, Nicolau? E a Riley lá esperando o ônibus, né? Ninguém foi ver a menina, coitado. Lemos a mente da velha e cagamos e andamos, né? O que eu quero fazer, não? Ih, rapaz. Me deram ficar sentimental só doente. Você não é sentimental, minha filha. Ih, rapaz, a Charlotte, hein? Já era, né? Ah, Pipoca, isso aí eu tô ligado. Isso aí eu tô ligado. Isso aí eu tô ligado. Eu... Eu... Felt... Horrible this afternoon. Eu não sabia se eu could survive that feeling. Mas agora... É como quando a sua perna cai de dorme. E mesmo que ainda está ligada, se tornou algo além de você. Que papinha, hein? Tô entendendo não, hein? Talvez... Isso é melhor? Melhorou, Paulo? Tomou remédio? Charlotte, eu tô muito desculpa. Desculpa por quê? Mas... Eu não queria que isso aconteça. Hum... Eu também. Não tô entendendo onde ela quer chegar com esse papo, não, viu? Mas tudo bem. Vamos lá, né? Bom te ver, Alex. Fiquei divertido no festival. E aí vem me encontrar no terraço. Ih, rapaz, aí... Aí não tem jeito, né? Aí vai fazer o quê? Me fala. Vai falar não? Ah, não tem jeito, né? Ah, tu tá de sacanagem, rapaz. Tu tá de sacanagem, tu... Pouca vergonha, promiscuidade, essa hora da tarde aqui, velho. Já foi embora, mas tô com uma adversidade no corpo, então não é remédio. É qual o terraço, né, minha filha? Será que é o da minha casa? E o ônibus? Ah, ônibus... Pô, deixa a Riley embora, foda-se. Ah, irmão. Irmão, a gente tem que escolher as nossas batalhas, tá ligado? Não dá pra gente viver a luta de todo mundo, não, pô. Irmão, aí eu vou ver a Steph e eu vou ligar pra Riley, pô. Não tem jeito, pô. Vamos só contar a estrela, vamos sim. A gente tem que ir, pô. Tá ligado o que eu quero dizer? Vai que você zera a Riley. O que é isso, gente? Zera a Riley, que tremenda. Ah, você disse que tinha algumas notícias? Eu estou deixando. Eu estou deixando. Eu estou, na verdade, deixando a Haven Springs. Você pode acreditar? Volto na rua de novo. Foda-se, finalmente. Espera, sério? Eu vou tocar música de novo, Alex. Em qualquer lugar que eu quiser. Ai, eu esqueci de se sentir muito bom. Pô, deu ruim, viu? Pô. Pô, deu ruim, mas eu não vou ficar sendo babaca, né? Você melhor se manter em contato. Você acha que é tão fácil? Vamos lá, Chen. Eu quero um novo destino. Você é meu charme de sorte. Você é meu charme de sorte. Você deve gostar de gostar de sorte de sorte. Calma. Pega um. Você tem um lugar pra ela ir? Berlim, Salem ou mar? Mar? Ah. Pô. Eu vou escolher o mar. É mais diferente, né? Eu gosto dessa ideia. Estar no meio do mar. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Contar a estrela da verruga. Pô, que história de velho, hein? Porque eu nunca ouvi isso na minha vida. Ele é minha avó. Eu devo ser de muito velho, pô. Ah, o inferno. A banda de cruzeiro, o core. O que é isso, gente? A banda de cruzeiro, o core. Que isso, gente? É porque o jogo é meio loucura, Paula, às vezes ele analisa depois, tá ligado? Olha, eu não quero te pressionar, mas eu vejo você dar tanto de si para garantir que outras pessoas conseguem o que elas precisam, e eu acho que eu pergunto se você pensou sobre isso. Eu quero dizer, obviamente, eu gosto muito de você, Alex. Você quer dizer o que eu quero dizer? Mas não é a Kendall, é a Kendall mesmo? Tá desagranada? Vai para as cabeças, vai. Vai para as cabeças, porra deus. Pô, mas ela tem muito hack, né, mano? Tipo assim, e a Steph sabe que ela tem hack, e ela fica pensando, porque ela sabe, pô, mas ela vai ler, tá ligado? Tem jeito. E ela já mete, pô, essa daí mesmo, pô. Tem jeito, pô. Com os tazos da Elma Chips, que isso, velho. A comparação é essa da Kendall Jenner com os tazos da Elma Chips, velho. Essa era. Vai censuraram no Youtube. Ah, tá! Eu tô agindo a Steph, é verdade. Você não tem que decidir O que é agora, ok? Só... Obrigado Obrigada Eu vou ir atrás Estou aqui Estou aqui Bom que cute, né? Vamos com calma, gente Tem história do jogo ainda, tá ligado? Não dá pra gente larcar tudo não, pô Sacanagem, pô Ih, rapaz Ah, é só o ar, só E o bagulho voando ali, já achei que tava assim, pô Era um poder novo Tem que ir pra lá, tá ligado? Tudo bem, vamos lá, né? É Life's Strange True Colors, Roger É um jogo de drama interativo, de história Que eu tô zerando aqui Já tô, são cinco capítulos e eu tô no quarto Não, velho Eu acho que eu resolvi Por que você morreu Quem é responsável Não é que isso é louco? Você não é que deveria ter escolhido o Ryan? Pô, eu tô bem tranquilo, né? Que é terrível Porque eu vou desligar de tudo isso Tô bem tranquilo com a minha escolha, viu? Tô bem tranquilo com a minha vida Tô bem tranquilo com você para me mostrar como fazer isso Mas eu acho que eu posso descobrir Eu só queria que você estivesse aqui para ver isso E deixar mais caro para ela que agora não dá Mas aí se o jogo não me der essa opção Não tem muito o que eu fazer, né, pô Oh, um Tem como eu Entrar lá e me meter o dedo na cara dela, né, pô Fala, pô, irmão Com calma aí, pô Se pudesse eu até faria, pô O que eu perdi A gente beijando a Estesse Olha lá o fã da Juliette ali, ó Pô, mano, o cacto é muito fofo, né? No caso, a planta Não os fãs da Juliette Pô, alguns fãs devem até ser mesmo, mas Não é porque eles são cactos, é porque eles são pessoas Deu para entender, né? Deu para entender Sorria, minha querida Sorria, minha querida Sorria, minha querida Sorria Sorria Dependente do motivo, Sorria Olha lá o cacto de novo A live cai daí, mostra os chats E a peça foi a moda que sou, é verdade Ah, eu tenho que sair daqui, pô Eu sou bom, né? Tá bom, vamos sair, então Pô, será que já acabou o episódio já, mano? Pô, você acabou, foi muito curto, hein? Pô, espero que não, hein? De verdade, mano Vamos progredir a história aí, rapaziada Buscar uma legal, tá maluco, irmão Copyright no Brasil Ela vai tomar de qualquer jeito, não Tô fazendo Esse pessoal vai querer apagar tudo, fica vendo Irmão Eu tenho certeza 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 Já tá acabando a lore Ele vai querer apagar, fica vendo Esse cara vai se vender pra Typhoon Olha a cara dele de curso, assim, ó Não sei como Ela vai ser, mano Mais um episódio aí, pô O cara vai ter que se vender, tá ligado? Pra ter história Devido às circunstâncias aí, né, meu filho? Não tem o que fazer não, né? Falta descobrir que eles enterraram, é verdade Coffey would be great, thanks I don't know why I offered were actually out Pike, why am I here? Ah, o champan do LOL, né? Depois ele vai te puxar, tá? The long and short of it is Diane is charging you with stealing her USB drive Excuse me? What the hell are you talking about? Caralho, por... Não Mano A fala era, hã? Oi? E ela fala, como assim, porra? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, sabe aqui Tá maluco, irmão, que não pode? A prova tá no pen drive, o seu culo Desculpa, Alex Você é burro Você é burro Você é burro Você é burro Vai falar que eu tenho pro... porra Eu tenho a evidência Right here It doesn't matter Pô, ela devia ter copiado o bagulho pro outro pen drive, né? Olha Ele tem medo dos grandão, não, isso com certeza, né? É o sistema, né, irmão? Como diria o Tropa de Elite 2, né, pô? Tudo com o ponto de vista, né? Não deveria importar meu irmão I just handed you a smoking gun It shouldn't matter how I got it Maybe not But it does Opa, Gustavo, está bem? You're not thinking about this clearly Seems pretty clear to me Diane wants to charge you with computer fraud That's a federal crime, Alex Five to ten, easy Caralho, fez tipo criança, né, mano? Pô, tá de sacanagem It's not that bad Eu sou teu fã, Gustavo, você é linda I talked to her And despite how angry she is at everything you did She's willing to let it go If you agree to drop everything Typhon won't press any charges She's only offering that deal Because she knows I have her She's guilty, Pike Even if you're right Your only evidence is inadmissible I think you should do it Pô, a gente vai ter que escolher, provavelmente, né I'm not signing anything Alex No Typhon buried something in the mountains Something so massive They ignored Gabe's call And set off the blast just to cover it up Don't you want to know what it is? What do you mean, cover it up? Another blast, unannounced Set off at the exact same time At the old mining site Bagulho é louco, irmão Bagulho é louco, policial Bagulho é louco And all that happened just a few weeks Before inspections were set to begin Come on, Pike All right here O Pike tá muito pensativo, né Meu Deus do céu Eu vi Gustavo, você viu o filme Como eu disse, não importa Alex, por favor Just sign the form And we can both go back to the party No Tô cagando pra festa Tô cagando pra festa, irmão Alex, isso não é uma oferta que você pode escolher Eu disse não Não é uma opção Caralho, é um monte de top, viu? Esquece Vila Mix Tamo no Vila Mix Tamo no Vila Mix Tamo no Vila Mix, pô Tamo no Vila Mix Acordo de não perseguição penal Esse aqui é o acordo, né Ah, concorda aí Tirar todas as coisas contra a Alexandra Shein Fraude eletrônica Estadual de furto Tá Tá, tudo bem Aqui é só o acordo Foda-se Para o envelope Irmão Gabriel Caralho, mano Caralho, mano A cidade é tipo 1984, pô Os caras vêem tudo, mano Sacanagem, pô O pai que tá afidado, filho E a cara dele é muito boa, né Ah, investigado Abordou uma cliente No Lanterna Negra Parece que a investigada Furtou o objeto dela Aí o Ryan, né Amigo próximo, Gabriel Morreu em um acidente Relacionado à explosão Auxilia a Alexandra Shein Só investidas contra a Typhoon Envolvido num acidente Extremamente perturbado por ele O investigado possui Autoconhecimento Sobre as geografias Atras de Heaven Isso é um choque, né E a Steph Pra completar, né Imaginei Amigo próximo, Gabriel Shein Morreu em um acidente Relacionado à explosão De minerar do Typhoon Auxilia a Alexandra E suas investidas Mostrou a habilidade perigosa Pô, por que ela é dois E a gente é um? Entendi Tudo bem, né Eu não achei nada demais, não Viu, pra falar a real O que você esperava? O Typhoon Uma organização global Com bilhões em renda Uma armada de advogados E quem sabe Como quantos políticos Em seus poquets Apenas 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 E dizer Você Apenas Você Apenas Eu Tinha Que eu Tinha Eu Tinha Apenas O Typhoon Tem sua própria ideia De justiça Ah, mas foda-se Mas eles são otários Toda o que não Ela deve ser bandida Que isso O que é isso? Onde é isso? Onde é isso? Cara, será que ela vai absorver o medo, mano? A gente vai ter que escolher isso agora, Spy F***, eu quero assinar o Typhoon tão ruim Mas eu realmente posso colocar suas vidas em risco, junto com a minha Pô, em minha defesa, eles que quiseram se envolver, né? Eu também não briguei ninguém, né? Mano, eu não vou assinar nada É só um jogo, fode eles Eu não vou assinar nada, não, isso eu não vou fazer, eu não vou me vender, não Eu não vou ser vendido, eu só vou me foder, eu me fodo Você quer riscar sua vida por isso? Gabe, Mac, Alex, quem é o próximo? F***, f***, f*** Apenas deixe sua cabeça, não é? Você é só um f*** Typhoon é uma grande liga Typhoon não perde Typhoon desaparece, gente Eu sei que você está com medo Eu sou também Eu sei que você acha que Typhoon é muito grande, muito invencível Mas eles não Eu vou trazer eles Eu só preciso da sua ajuda Vou usar o Gabe, f***, você é apelão, irmão Você é apelão É verdade, Pipoca, pô, tinha que desligar os áudios, né mano? F*** Se eu pudesse desligar agora, Pipoca, eu agradeço, viu? Ou Nicho, né, que o Nicho está no PC é mais fácil Pensar sobre isso Obrigada F*** 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 Alex F*** É, filho, fica mexendo com esses agiotas aí pra você ver o que acontece O bagulho é louco, irmãozinho, não tem jeito não Muito obrigado, Nicho Pô, será que minha internet vai cair de novo? Parou aqui, pô Enfim Estamos de volta Youtube, terceira parte Segunda vez que minha internet cai, me perdoa Mas estamos juntos aí, pô Estamos juntos aí, séries são lindas Posso ver se você acha um jeito de juntar? Pô, se você achar Pode viver, Nicho Eu aceito, viu? Mas acho meio difícil, viu? Tempo que não f*** tanto, né? Mas enfim, vamos lá jogar de novo Vem falar comigo quando puder Tá bom Jed me lembra Jedi Olá, hein? Olá, Nicky do Gamers Já bem-vindo de novo, você tá bem? Não, não, né? Novamente, né? Aquelas fotos Quanto tempo eles estão nos assistindo? E o que eles vão fazer se... Aí o medo se manifestando O medo que ela absorveu, né? Acalmou, filha, calmou Um chá de camomila, pô Chá de limão com mel, pô É uma delícia, meu filho Uma delícia Isso, boa Tudo chá Eu não tenho ideia do que fazer na próxima Talvez falar com o Jed O Jed vai me ajudar a sentir melhor Primeiro, eu preciso sair desse vestido É especial para mim também, Steph Aproveite aquele arroz Fofo Ah, fofo Ué, Steph é fofa, mano Ela é bem mais fofa que a Chloe, né? Que eu falava que elas pareciam De jeito de aparência, né? Mas não se lembra uma bacia Ela é bem mais fofa, mesmo Então que assim Pô, caralho, mano Deve ter muita coisa do diário Que eu nem tô vendo Foda-se, né? Ficar de virilha aqui? Ficar de virilha é bom, né? Eu acho que vai falar com o Jed agora Tu não tá a razão da Chloe, não, né? Ei, Jed Hum, tudo bem O Der X, pra quem é vivo sempre aparece, é muito pica Poxa, o Jed falar pra nesse vídeo eu vou ficar muito feliz Você viu o Pyke arrestar-me E deixou-te ir, aparentemente E aí tem aquele negócio com o Ryan e o Steph Antes de hoje Eu não sei por que Eu sei que você tem que abrir o jogo com ele Pô, ele é muito legal, mano Eu sei que você está acostumado a olhar para você mesmo Se ele não gostar, tá ligado? Mas o Haven é uma comunidade Nós nos ajudamos Eu quero te ajudar Eu quero te ajudar Mas primeiro Você tem que me deixar saber o que está acontecendo E aí, João, você está bem, João? Como você está? F*** Eu lavo o cabelo e lavo F***, minha filha F*** Vou virar uma dose primeiro, né? Pra dar aquela equilibrada Mas com calma, né? Com calma, pô Com calma A Typhoon matou o Gabriel até Pô Ainda não vi não, Paula Eu estou pensando em ver depois que acabaram esse episódio Ainda não vi não, Paula Eu estou pensando em ver depois que acabaram esse episódio O Typhoon está nos assistindo Irmão, eles devem estar grampeados o lugar E eles já estão sabendo o que você está falando pra ele Tudo o que está acontecendo, p*** Não nunca Eu sei o que estão escondendo Caralho, o cara é tipo Deus, mano O cara é tipo Deus, p*** E aí, Otávio, qual é o nome de vocês, tá bem, meu querido? Eu sei o que eles estão escondendo nas montanhas Diga-me Calma aí que eu já falo com você, p*** Eu vou te mostrar Ô Paulo, o filme vai sair em dezembro mesmo Já tem seis filmes de Avatar gravados, eu acho Seis ou sete Eles vão lançando de dois em dois anos, tá ligado? O segundo você é esse ano O terceiro em dois em um e quatro E assim por diante E vai matar ela, c*** Nossa, que verdade Ia ser um dia mais finja da minha vida se acontecer Apenas dois cliques dessa maneira É o site de minerais Onde você procura por Ethan É bem bonito mesmo, João. As expressões são muito boas. Meu Deus, ele vai matar a gente, mano. Puta que pariu. Fudeu, gente. Fudeu. Já tô sofrendo por antecedência já. Irmão, ele vai matar a gente, irmão. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. O Avatar vai ser tipo Star Wars. É que, pô, eu tava falando assim. Esse assunto não dá pra ver com o jogo, não. Tá bom? Eu tinha no YouTube pra ajudar uma avançada aí. Mas eu acho meio foda você... Pô, o primeiro Avatar saiu há 12 anos atrás, gente. Assim, mano, você demorar tanto tempo pra dar uma sequência assim, tá ligado? É meio foda, né, mano? Por que ele tá mais no mesmo hype, tá ligado? Meu Deus, gente, ele vai matar a gente. Eu tô muito triste com o Jedi, mano, de verdade. Wanna become famous? Não, amigo. Não quero, não. Pô, Jedi é o mais cid da minha vida. Desculpa, cara. Ok. É... 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 Eu tentava te falar fora. É... É... Eu estava seguro de que essas fotos de Ryan e Steph iriam fazer o trecho. É... 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 Mas você era impensível. Você não vai deixar o suficiente para você. Você não precisa fazer isso. Eu faço. 12 anos atrás, eu fiz um erro. É... 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 Quem disse que é problema é outro. Eu posso não fazer. O Typhon me fez um negócio. Um jeito para salvar a minha cidade. Dê meu filho uma vida normal. Eu nunca queria Gabe para receber dor. Vá para a infernidade. Será que ela sobrevive? Então, é assim Pra mim se não sobreviver Não, né Não tem muito O que fazer não, né Pegaram? Olá Letícia Rilos, tá bem? Pô, mas eu queria jogar, só que Não vai dar tempo de eu, tá ligado? Eu tenho que acabar a live daqui a pouco Ó, dava pra gente encontrar a Riley No pontudo de ônibus, pô Será que dava mesmo Obrigado pelo follow, Torto William Corações pra você, mano Seja bem-vindo, espero que você goste da live Nossa, isso aqui é um Um dedinho Procurei A hora de dar Spore aqui O que que tá rolando? Nada, a gente tava jogando Aí acabou agora o capítulo Pô, mas eu tô triste que acabou, mano Eu quero jogar O que foda é três partes, né Uma parte vai ter meia hora Outra 15 minutos e outra 10 Né? E a internet me odeia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau